Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Finalmente o vídeo do parto da Jamila saiu ao ar Sim, a Jamila já teve seus filhotinhos, ocorreu tudo bem, graças a Deus Eu gravei vários vídeos, desde que ela começou a ter os sinais que ia ganhar os filhotinhos Ela está aqui até o parto Eu quero explicar antes de começar a vocês verem esse processo mamães e papás São uma série de coisas que eu acho muito importante vocês saberem Geralmente as cadelinhas fazem tudo sozinhas, mas nem sempre é assim E às vezes nós precisamos intervenir e ajudá-las na hora do parto, ok? Você vai se dar conta, não precisa explicar, ah, em que momento você precisa intervenir Você vai se dar conta porque a cadelinha fica cansada, Jamila estava bem cansada Que o único que ela conseguiu fazer foi expelir eles Eu tive que fazer tudo o demais e para isso mamães e papais, por si ela precisar de ajuda Você precisa ter uma série de instrumentos, né? Para essa hora do parto como luva Necessita ter uma tesoura para cortar o cordão, tirar eles da bolsa, né? Também seria bom ter uma pinça para prender o umbigo Mas se você não tiver, pode utilizar algum fio E se não tiver, pode fazer pressão com a mão mesmo que foi o que eu fiz E vocês vão ver aqui durante o vídeo como que eu fiz para cortar o umbigo dos meus pequenos, né? Pando também é muito importante, pois você precisa limpar o filhotinho para passar para a maizinha, né? E ela vai começar a lamber, colocar para mamar Então esses seriam os itens mais importantes, né? Obvio, algo para esterilizar essas coisas E, bom, a Jamila teve quatro lindos filhotinhos, mamães e papais Só que dois nasceram com a cabeça para baixo E os outros dois nasceram ao contrário Aí foi um pouco mais difícil E aí eu tive que ajudar ela Mas eu vou explicar durante o vídeo Já vou falar agora Não devem nunca puxar o filhotinho de mamães e papais Durante o vídeo eu vou ir explicando como que eu fiz Como se faz caso a cadelinha precise de ajuda Então o vídeo é um pouco longo Mas eu acho que vai ajudar demais Esses tutores que tem, esses cadelinhas que estão para ganhar os cachorriños Para vocês saberem o que fazer E também para vocês vejam esse momento tão especial Tão importante que estou compartilhando com vocês O parto de um cachorro bem diferente a um humano A Jamila não fez nenhum barulho de dor Ela não gritou Ela não fez nada na verdade Ela só fazia força para os filhotinhos aí Sem fazer barulho nenhum E depois do parto Dos horas depois ela já estava comendo de boa Pulando, brincando e tudo mais Mas claro que a Jamila teve um acompanhamento veterinário Isso é super importante Você ter acompanhamento veterinário desde o início Eu fiz dois ultrassons Um para ver se ela estava grávida mesmo Foi quando soube que estava grávida Eu fiz examen de sangue também Para ver como que ela estava No geral, ela estava super bem Depois eu vou fazer um outro também Para ver como ela está depois de ganhar os filhotinhos E eu fiz outro ultrasson Já no finalzinho da gravidez Para ver o tamanho dos filhotinhos E ver se ela ia conseguir Ter os filhotinhos de parto natural Pois sim, os filhotinhos são muito grandes Muitas vezes as cadelas não conseguem E precisam entrar em uma cesáreana Ok? Mas também parece importante que você cruce a sua cachorrinha Com um cachorro do porte dela Bom, já para finalizar esse tema Para quem me pergunta muito A Jamila vai ser castrada? Sim, porque o intuito ela só tem um legado de eles Não, ela não é uma cadelinha para ficar reproducindo Não, é minha filha Então depois disso a Jamila vai ser castrada Falado tudo isso mamãs e papães Não esqueça de se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Que eu estou compartilhando aqui Todo o crescimento dos filhotinhos Muitas outras dicas e receitas Até agora esse menino Para ser a primeira em ver esse vídeo E deixar o seu like Se você gostou desse vídeo E claro, e te ajudar Bora como parto da Jamila Oi mamães e papães São aproximadamente as duas da tarde Eu tinha deixado aqui a Jamila Sozinha, né? Para ver se tendo um espaço Ela conseguia ter os filhotes sozinha, né? Não sozinha, mas se sentir mais à vontade Só que eu desci para fazer umas coisas E ela começou a latir muito Aí eu vim Para ver Para ver ela, né? E bom, ela está Assim, ofegante Segundo os sinais Elas ficam ofegantes A barriguinha dela Às vezes fica Durinha Os filhotinhos estão se mexendo bastante E bom, eu acredito que agora está chegando, né? Jamila Eu vou estar aqui do lado dela Ela me chamou Ela começou a latir Me chamou Eu vim aqui Subi as escadas até correndo Porque eu falei Meu Deus Será que já estão vindo esses nenéns? Ai, meu pai Hoje ela faz 61 dias Né? 61 dias de gravidez Ainda está no tempo Mas tem um tempo certo Né? Porque se passar desse tempo Dos 63 dias 64 Depende muito do porte, né? Mas no caso dela 63 dias Tudo mais É necessário ir no veterinário Porque talvez Ele escutou um barulho E foi embora Talvez ela precise De alguma cesarene Que eu espero que não Me chamou Sim, papai São as 11h30 da noite E a Jamila Já começou a entrar Em trabalho De parte Eu estava lá embaixo Dando espaço dela E ela me chamou Como falei Anteriormente Ela Me Latene Para me chamar Eu já tinha que ir A Luba Eu não quero mexer agora Nela Mas Está saindo já Por completo O tampão Então isso quer dizer Que daqui a pouco Os filhotes Vão estar chegando Ela está aqui Ofegando Está se lamendo Muito A parte íntima E Bom Eu estou aqui Del lado dela E eu vou ficar Com ela aqui Vou avisando aqui Para vocês Nesse momento Mamães e papais A bolsa da Jamila Estourou Completamente Começou a sair Um líquido Amarelo E eu fiquei Olhando para ver A bolsa dela Bom Mamães e papais Esse foi o primeiro Filhotinho A nascer Demorou um pouco A Jamila Já estava bem cansada Porque já estava Há muito tempo Fazendo força Para ele nascer Então estava tentando Ajudar ela Mas depois De alguns Intentos dela O filhotinho Acabou saindo Ele nasceu Sem estar dentro Da bolsa Um minutinho Mamães e papais São 5.55 da manhã E acabou de nascer O primeiro Filhote Olha só A Jamila Sendo mamã E limpiando Seu bebecinho Nossa Nossa mamães e papais É uma experiência Muito genial Mas também É muito É Não sei se Angustiante É a palavra Nem mais É tenso O papai aqui Falou É tenso O primeiro Filhote está bem A Jamila está bem Estamos na espera Aqui dos outros Filhotinhos 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 Se não tiver fio, então com a mão Mesmo faz pressão Aí ao final, a Jamila No último tento Bem forte, o filhotinho Saiu O vídeo, parece que eu estou puxando Mas é porque está acelerado Deu tudo certo, então sempre Fique de olho, ajuda a sua cabelinha Eu tive que fazer tudo porque a Jamila Já estava bem cansada mesmo E aí, saiu o filhotinho Eu cortei A tesoura estava esterilizada Tirei essa camada Tudo, tirei de aí, limpei E passei para a minha Jamila No final aqui do vídeo Eu vou mostrar para vocês Como que estão recebindo os filhotinhos Deu tudo certo, graças a Deus Mas Sempre procura estudar E ter acompanhamento veterinário Bom, mamãs e papais Este foi o parto da Jamila Como vocês podem ver Algumas partes eu adiantei Porque, por exemplo Na última parte Foi um processo longo Já que o filhote era maior Inclusive era o maior da niñada E ele veio ao contrário Então ela demorou nove minutos Para poder expulsar ele Então para agilizar esse processo De vocês verem Lerê o vídeo Espero que tenha ajudado demais Que ajude Se sua cabelinha está por ganhar Sempre consulte um veterinário Se você puder ter um acompanhamento Via telefone Ou alguma coisa Com um veterinário Que te apoie A gente tinha também Mas no caso Não precisamos Graças a Deus Não mencionei no início Mas eu uso a auxiliar veterinária E eu estudei sobre isso Além de auxiliar veterinário Também Quando soube que a Jamila Estava grávida Muito sobre Como que o parto O pós-parto A amamentação E tudo mais Para fazer tudo Se tem que comer E bom mamas e papás Obrigada por nos assistirem Até aqui Um beijo E nos vemos no próximo vídeo